O desírio, o estado de São Paulo 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 E se me derramar, eu quero só E não me quede, já não me moro Não sei que é culpa, que eu não me derramar Se me derramar, eu não me suelci Eu não me derramar, eu quero que eu venço E eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei O honors da Originala topics Disney rsrsrsrsrsh rsrsrsrs 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 Amém. 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 Amém.